Boa tarde para você que está aí acompanhando a gente pelo blog do Toninho, também pelo YouTube do Toninho Moré. Nós estamos de volta com mais um noticiário do blog do Toninho, em nome de Assim Internet do Seu Jeito e também de Revista Radar. Faça sua assinatura através do telefone 99680-0310. Vamos lembrar a todos que o presidente Wenceslau e em todo o Brasil curte amanhã um sábado que é feriado nacional dia 21 Tiradentes. Mesmo sendo um sábado, muitas pessoas aproveitaram para viajar, né? Olha, estamos recebendo elogios para a Polícia Civil de presidente Wenceslau e presidente Epitácio pela operação desencadeada ontem. Mais de 300 policiais agiram em vários pontos da região e país em trabalho de combate às drogas. Várias pessoas foram presas. É a polícia ligada e defendendo a população. Nesse sábado será realizado o jogo final entre Corinthians Veteranos e Eldorado, que define a equipe campeã do Campeonato Regional de Masters de Caioá. É um clássico venceslauense, reunindo grandes jogadores do passado da cidade. Tradicionalmente, esse jogo final é feito por equipes de cidades diferentes, mas neste ano deu uma final venceslauense. Será um bom jogo. A disputa está gerando uma boa expectativa na cidade. O jogo começa às 17 horas desse sábado. Espera-se um bom público. O blog do Toninho estará presente. Nós vamos tentar fazer aí a transmissão desse jogo, pelo menos, dos 20 minutos finais da partida, tá bom? Corinthians Veteranos contra Eldorado, da final amanhã do Campeonato Regional de Masters de Caioá. Foi um jogo difícil, bem disputado, a final de ontem, na P2, entre Samogim e Lojão do Amigo Bonfim. O placar foi de 1 a 0 para o Lojão, com o gol de Leandro, aos 14 minutos do primeiro tempo. Após o jogo, as equipes se reuniram para um agradecimento ao organizador do campeonato, que teve cinco equipes e uma prece também foi realizada. Grande jogo. Parabéns aos atletas e organizadores. E olha, nesta manhã de sexta-feira, dia 20, um veículo pegou fogo na estrada que liga Bataguaçu à Brasilândia. Um carro que vinha de panorama e estava chegando em Bataguaçu, de repente, a frente do veículo se incendiou. Uma mulher estava dirigindo e viajava sozinha. A ocorrência foi atendida pelo corpo de bombeiros. Ninguém se feriu. A gente fica por aqui com mais um noticiário do blog do Toninho. Deixamos um abraço a todos vocês que acompanham a gente e tudo isso em nome de Assim Internet do Seu Jeito e também Revista Radar. Faça a sua assinatura através do telefone 996800310.